Vem, 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 viranha, me deixa de gatinha Tudo vai ficar louco na cor, lança da fadinha Tudo vai ficar louco na cor, lança da fadinha Vaqui no jatarei, tô te rodigando com o bagulho lançado Vaqui no jatarei, ei, nós tá chapadão de lança Tá fadinha, tá fadinha, tá chapadão, tá chapadão Esse é o jatarei, tá fadinha, tá fadinha Jacarei, tu vai entrar na vara Tu vai sentar pro cria, que os menor é sempre o tcharra É o lança da fadinha, é o lança da fadinha Tá lança a buceta, 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 buceta Na onda de lança, lança a buceta, 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 buceta Na onda de lança, é o lança da fadinha Vem, 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 viranha, me deixa de gatinha Tudo vai ficar loucona com o lança da fadinha Tudo vai ficar loucona com o lança da fadinha Vaqui no jatarei, tô te rodigando com o bagulho lançado Vaqui no jatarei, nós tá chapadão de lança Tá fadinha, tá fadinha, tá fadinha Tá fadinha, tá fadinha Tu vira ferro nos bailes, tudo vai Vaqui no jatarei, tu vai entrar na vara Tu vai sentar pro cria, que os menor é sempre o tcharra É o lança da fadinha